Fala galera da cenária, beleza? Seja bem vinda mais Hoje eu tô aqui na casinha, ó Deixa eu mostrar, galera Minha casinha, ó Vou ver pra vocês, ó Minha casinha, galera Olha o tempo, como é que é? Deixa eu ver, eu acho É, eu fico dentro da casinha, né? Então, galera Peraí, ai, não tem água Ah, tá Galera, ó Vou montar nisso Tá montando aquele amarelo, ó Vai lá Vem Filma aí, Pedro Aqui, ó, Pedro Não, ali, Pedro É o mais perto, ó Vai naquele que eu vou nesse daqui Eu vou Estar lá ainda gravando Já tô indo Cadê o voivo? Ali, ó Bora, vem gravando Tá bom Bora Olha ele, tem um espaço ali, ó Aqui, irmão, ali, ó Onde? Aí, ele vai fora Cadê o pavão? Olha o pavão O que é aquele lá, mamãe? O que é aquele lá na frente? Olha o pavão ali O que é aquele pavão ali, ó Que brinquedo é esse? É aquele pavão A brinqueda Olha o pavão ali O pavão ali O pavão ali Aí, ó Esse daí é fêmea Aí, galera, ó Tá vergonha Isso daqui que é boa Tô gravando um vídeo Vou mostrar pra você Eu Meu, tá gravando Mamãe Quero ver esse brinquedo aí Linho, esse brinquedo Pedro Assim, ó Assim, ó Oi? Pipoca? Pipoca, pipoca eu pego Pipoca, pipoca eu pego Aqui, ó Aqui é o agudão doce Ah, o agudão doce Galera Olha Eu vou mostrar pra vocês Daqui, ó Ó, mãe, a pai falou que a boca vai se preparar, viu? Daqui, ó Tá fazendo música do meu canal E aí, ó Ó, o agudão do meu canal A verra tá chegando aqui ó Galera, esquece do meu unha de gato Minha unha de gato Não sei se eu tenho que colocar nesse dedo aqui Esse daqui Que da hora, como é que faz? Galera, aqui tem muita abelha, galera Já ouviu uma abelha? A minha avó tá gravando também Ah, galera Não era patasó Ainda é de tarde E cadê o sol? Mália, é o que? Ali embaixo, é o que? Ali embaixo Vai ter que lavar a mão Não quero não Não, vai perder não